Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui, pessoal, mais uma vez no MTA DayZ e como vocês podem estar vendo, eu estou no servidor um pouquinho diferente. Esse servidor aqui foi inspirado no servidor de MTA DayZ Standalone russo, tá pessoal? Que fechou já há um certo tempo atrás. Eu acho que os desenvolvedores desse modo aí, do Standalone, acabaram fechando o servidor porque tinha muito poucas pessoas jogando no server. Mas também, né galera, os caras pegaram e colocaram o ping e emite lá pra 200, aí não tinha como os BR jogar. E eu acho que os russos também não estavam curtindo muito o trabalho dos caras, eles acabaram desistindo e fechando o servidor. Mas eu estava curtindo demais o servidor deles, acho que até vocês também estavam, né? Só que estava impossível de jogar lá, não tinha mesmo condições. O ping passava dos 600 para nós BRs e daí a gente era cacado toda hora. Não tinha mesmo como jogar lá. Foi por essa razão que eu parei de fazer vídeos lá do MTA DayZ Standalone, tá? Mas, pra nossa alegria, agora tem esse servidor aqui brasileiro. Um grupo de BRs, o pessoal está fazendo esse servidor, tá? Tá fazendo os scripts, e tá inovando, né véi? O MTA DayZ aqui pro MTA. Esse servidor acho que já tem uns 3 ou 4 dias de vida, mas tem bastante pessoas jogando já. E ele tá sendo bem divulgado até nas fanpages, até em canais que fazem vídeos de MTA DayZ também, assim como eu faço. Vi alguns canais também divulgando. Ali, se a gente dá uma olhada aqui, realmente, o trabalho dos caras tá muito foda, véi. Não tem nem o que falar, tá ligado? Os caras traduziram quase tudo do jogo. Pra abrir o inventário aqui é pelo tab, tá? Que nem era no outro servidor. Porém, como esse poder tá vendo aqui, é diferente, tá? O inventário. E os zumbis aqui, se eles te pegam por trás... Esse ficou meio estranho, né? Se eles te pegam pelas costas, é hit kill, tá ligado? Não tem opção. É como se eles estivessem levando uma facada de um player com uma faca. Não tem como escapar. Daí é morte na certa. Como eu disse, tá quase tudo traduzido. Eu vi ali que Scruff Burgers ainda tá em inglês. Mas a lenha agora, né? Tá em português. Antes era o Wood. Mas isso é coisa mínima. Ela não tem tanta importância. E o que eu achei legal aqui é que eles meio que criaram o mesmo sistema do... Do Daisy Sangelone mesmo, tá ligado? Do jogo, não do... Do servidor russo que existiu aí há um tempo atrás. Olha só que foda. Tá aparecendo ali na tela. Como se meu personagem estivesse me comunicando que ele tá com sede, tá ligado, véi? Olha só que massa. Agora tem que achar uma coisa pra ele beber. Senão ele vai morrer de sede. E o debug monitor, que é as informações do personagem, estão muito mais especificadas. Tem muito mais informações, ó. Aparece além dos zumbis que eu matei, os murders e os headshots. E os bandidos que eu matei também, que é o normal, né? Além da taxa de humanidade e tal. Aparece se eu tô com infecção, se eu tô inconsciente, se eu tô sangrando. Quanto que eu tô de sede, quanto que eu tô de fome. Tipo, parece mais informações que o normal. Até meu ping aparece ali, olha só que foda. E o ping não é alto. 150, até 200 é um ping muito bom pra se jogar. Quanto menor o ping, melhor, né? Não é que nem FPS. Quanto FPS é maior, melhor. Bom, eu tô looteando aqui, o Las Aventuras. Eu já tinha me looteado uns locais aqui antes. Tava full loot, muito bem equipado. Só que o servidor acabou meio que resetando, porque eles foram corrigir um bug lá. Aí eles resolveram resetar a conta do pessoal. Aí eu perdi os itens que eu tinha. Mas não tem problema, né? O servidor tá em beta, então a gente tem que... A gente tem que aceitar esse dente, não pode divulgar. Tá pra vir um mapa novo também, que os caras fizeram desde o zero. Então acho que vai ser mais ou menos que nem tal do Napalm. Eu tenho até que fazer um vídeo no servidor do Napalm, lá pra vocês poderem ver como é que tá o mapa dele. Tá muito foda, agora tá em 70%, se não me engano, o projeto. A última vez que eu gravei lá tava em 19%. Agora tem cidade pra tudo quanto é lado lá, tem bastante florestas também. Mas o meu PC, como vocês sabem, não é muito bom. Eu entrei lá esses dias pra tentar gravar. Eu até consegui gravar, mas daí eu acabei não postando o vídeo, porque eu gaguejei demais no vídeo, tá ligado? Pessoal, daí eu... Porra, não posso botar um vídeo que eu mais gagueje do que falo. Aí eu tenho que regravar um videozinho bom lá pra vocês. Pra assim postar e vocês poderem ver como é que tá o projeto, certo? Bom, eu não tô achando nenhum item de ataque aqui. De ataque eu digo arma, né? Só encontrei esse Fire Age que mata zumbis com um hit, parece. Tenho até que testar, mas eu tô com tanto medo de testar nos zumbis. Porque eu morri pra um zumbi esses dias aí. Só com um hit, velho. Então eu tô meio cagadão de enfrentar os zumbis aqui nesse servidor. Mas vamos tentar aqui. Ó, deu um pulinho. É, matamos num hit mesmo. E eu dropei esses dias de um zumbi uma MP5. Então é bom a gente ficar matando zumbis aqui pra ver se a gente não consegue uma arma louca, velho. Chega aqui, zumbizinho. Chega aí. Vem, vem, vem. Toma! Porra, velho. Matei três zumbis aqui em nenhum. Não droppou nada. Ó, o cara ali falou que tá na 51 agora e não tem nada. Ah, primeiro ele disse que não tinha nada. Agora tá falando que não consegui pegar os loot. Vai entender, né, velho. Ó, a gente pegou uma lancheira de criança agora. Aumentou nossos slots pra 24. A gente tava com 18 com aquela improvisada de backpack. Ah, e o mais fora do servidor, pessoal, é que não existe VIP aqui e nem base pra vender. Então, é meio que uma versão antiga melhorada, tá ligado? Tá ligado? É isso aí, Prates. Tá ligado, pessoal? Eu tô falando muito se tá ligado, né, galera? Tem que me controlar. É a ansiedade de mostrar que os tempos antigos de MIT ADZ aí estão voltando e cada vez melhores. Olha só, a gente tá numa versão atualizada. Cheio de coisas novas. E não tem VIP, não tem base. Eu quero ver como é que os caras vão manter o servidor, mano. Eu acho que eles já tem um plano pra isso. Mas imagina, vai ser que nem antigamente. A gente vai andar nos locais que a gente menos espera encontrar bases escondidas, veículos mocados. Vai ser muito louco, mano. Tá sendo muito louco, né? Então, fica a dica aí de um servidor bom. Pra quem tava procurando pra um servidor que não tinha base, que não tem base e VIP pra vender. Eu indico esse servidor aqui. Agora já tá tarde da noite. É quase meia-noite de uma quarta-feira. E tem dez pessoas jogando. Sei que isso é pouco, mas, pô... Dez da noite o pessoal já tá dormindo, né, véi? Imagina, então, quase meia-noite. Que é a hora agora. O pessoal tá dormindo porque tem aula no outro dia. E olha só que legal. Tem sistema de capacete também. Que nem como tinha no... No servidor russo. E até de roupas, ó. Agora tá meio escuro. Não vale pra ver a roupinha que eu vou pôr. Mas eu vou pôr uma roupa camuflada. Tua roupa é vermelha. A skin é igual do servidor russo. Vamos botar dentro das camufladas. Ó, que foda que fica. Fica quase igual a camuflagem do capacete. É bom pra usar na floresta essa camuflagem aqui, né? Ah, pessoal. Sério. Por mim, eu quero fazer bastante vídeos aqui. Gravar uma série de vídeos aqui, certo? Mas não vai ser de sobrevivência. Não vai ser que nem... Lá no... No The Z Ultimate. O meu plano pra esse servidor aqui... É me equipar bem e gravar videozinho de PRP, tá ligado? Só queria gravar esse primeiro vídeo aqui pra apresentar... O servidor pra vocês. E pra convidar vocês a jogar junto comigo aqui nele, tá? Eu vou tá deixando o IP dele na descrição. Pra quem quiser jogar. Lembrando que ele é da versão 1.4 do MTA, certo? Só pegar o IPzinho aí. Colar no... Na grade de pesquisa dos servidores MTA. Dar um connect e entrar. Se eu não me engano, é só sem MB. Então aproveita enquanto não tem o novo mapa ainda. Pra rebaixarem bem rapidinho. E testarem por si mesmo o servidor. Certo, galera? Bom, então acho que é isso daí. Esperei que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de avaliar ele. Eu queria já deixar um recado pra vocês, certo? Que eu criei, finalmente, um Twitter pro canal. É arroba Pratisplay. Eu vou deixar o Twitter sempre agora aí na descrição dos vídeos. Junto com a fanpage do canal. Pra quem não curtiu ainda a fanpage do canal. Fica a dica aí também. Pra além de me seguir no Twitter novo. Curtir a fanpage lá. O conversa com a galera. Posto umas tirinhas engraçadas também. Troco ideia com o pessoal. E eu pretendo trocar uma ideia um pouco mais sólida, né? Com o pessoal aí. Porque, tipo, no grupo eu troco lá do Facebook, né? Na fanpage. Eu troco com a galera em geral, sabe? Com um grupo. Aí no Twitter eu posso ser mais pessoal. Tipo, se mandar alguma coisa lá, eu responder vocês. Um por um, tá ligado? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. Um grande abraço. E fui! Fui!